Vamos lá, sinta um barco aqui com a Ambuena. Uma metade do cara, eu me senti de chão. Eu sou do meu coração, eu me senti de pedaço do céu. A noite do dia, a noite do dia. Quem gosta de ouvir, faz o palco aqui. Quem gosta de ouvir, faz o palco aqui com a Ambuena. Quem gosta de ouvir, faz o palco aqui com a Ambuena. Quem gosta de ouvir, faz o palco aqui com a Ambuena. Eu sou do meu coração, eu me senti de pedaço do céu. Eu vou atacar na cara, eu me senti de pedaço do céu. Eu sempre me senti de pedaço do céu. Eu sempre me senti de pedaço do céu. Eu não begins a falar, eu não quero fé como o apo. Vai como eu quero fé, meu amor é muita comprida. Eu sempre me senti de components de força de força. Ambuena, agora eu me sou do meu coração. Você vai me senti de pedaço do céu. Amém. 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 Amém.